É meus amigos, o negócio tá ficando feio aí mesmo, tá muito feio pra galerinha aí dos exclusivos, que meu Deus, Playstation, ah, exclusividade é tudo, né, que Xbox não vale nada porque tudo saiu no PC, porque a Microsoft tá acabando com Xbox, ela não sabe ganhar dinheiro, o Xbox é uma marca morta, porque tudo sai do PC, lá lá lá, tá feio a porra do negócio aí, viu, agora estão tendo que socar a língua no rabo e fazer materiazinha do jeito que deveriam ter feito lá atrás com Xbox, né, bora dar uma olhadinha aqui, como é que eles escreveram dessa vez, ó, considerando que a Sony até mesmo adquiriu um estúdio para fazer a portabilidade de seus jogos para o PC, é fato que teremos cada vez mais propriedades da empresa nessa plataforma, o que deve aumentar ainda mais a popularidade dessas franquias e consideravelmente o lucro da empresa. E no final da pergunta, vocês gostaram disso? Cara, sinceramente, tem alguma coisa errada nessa matéria? Não, porque é assim que a matéria deve ser feita, é assim que um jornalista deve trabalhar, certo? Se ele quer opinar, ele tem que deixar claro que ele tem um lado ali, que o negócio dele não é passar a notícia, ele tá dando opinião, só que vocês notam que toda vez que é Xbox, tem sempre uma opinião fodida atrás, é sempre assim, nossa, por que ela vai fazer isso? Nossa, sempre se perguntam por quê? Quando é Xbox, quando é Microsoft, é sempre por quê? Por que fazer isso? E aquilo? Ai meu Deus, o Xbox vai morrer, tá falindo, blá, 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 blá. Quando vão dar a notícia para o Playstation que se trata exatamente da mesma merda que tá acontecendo lá da Xbox? Não, vejam bem, ela sabe fazer, é marketing, ai meu Deus, ela sabe trabalhar, ela tá fazendo a estratégia dela, ela vai lucrar mais, mano, puta que... Não, eu vou ficar quieto. Infelizmente, se você hoje diz pra mim que não enxerga isso, desculpe, cara, você ou é doente da cabecinha aí, certo? Ou você é muito mau caráter, certo? Não vale um centavinho, tá ligado? Porque tá bem óbvio, isso aí, mas tá aí, pessoal. Certo? A Sony agora anunciou o Playstation PC, se eu não me engano, ela já tinha, é... Como é que se, registrado esse nome, já desde o começo do ano já tava registrado, só que agora veio ao público, né? Ela anunciou aí o Playstation PC, e sim, cada vez mais jogos vão chegar no PC. Inclusive, já tem a empresa dela aí que trabalha com portabilidade pra jogo, trabalhando no God of War Ragnarok, que ainda nem foi lançado. Então, tenha certeza do que Ragnarok, que o novo Horizon Forbidden West aí vai chegar também. Tudo que você imagina da Sony vai chegar no PC, porque ela sabe que ou ela faz isso, ou se adapta, certo? Ou vai morrer. Não adianta ficar naquela mesma estratégia de 1900 e bolinha, onde a exclusividade fazia o console vender. Não adianta. Inclusive, nessa matéria, eu vou deixar o link aí, que foi da TudoCelular, certo? Nessa matéria, eles falam que ela também quer chegar no mobile, né? Ela tá expandindo suas franquias pra filmes, aquela coisa toda, PC e mobile. O que significa que provavelmente aí a gente pode tá vendo a PS Now tendo alguma evolução, porque tá feia a coisa pra PS Now, viu? Não tem nem metade da metade da quantidade de assinantes que tem o Xbox Game Pass. Mas é isso, pessoal. O que é que vocês acham aí dos jogos da Playstation chegando em outras plataformas, tá? Como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso é uma coisa ruim? Acham que ela tá certa? Que ela tá errada? Acham que ela vai falir? Acha que ela tá falinha por isso que ela tá lançando no PC? Meu Deus, porque não tá vendendo no Playstation? Deixem aí os comentários de vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima, pessoal. Estratégia, meu Deus do céu, Deus!